Olá pessoal do youtube meu nome é Fátima para quem é novo por aqui e o vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como é transplantar um pé de manacá da serra eu comprei essa muda numa floricultura ela já vem dessa forma ela vem dentro de um plastiquinho preto assim é muito boa essa planta porque ela já ela não morre ela já vem né enraizada tudo certinho então é muito bom é muito boa esse tipo de muda eu já é o meu esposo já fez ali um buraco buraco neste buraco eu coloquei esterco de galinha o primeiro é coloquei esterco de galinha e uma camada de terra mas eu não coloquei essa terra que eu tirei daqui eu peguei uma terra de melhor qualidade já vou mostrar a terra para vocês é essa terra aqui ó que eu coloquei ó outra terra que eu tinha ela num vaso é agora não dá para ver ó aqui você consegue ver aqui ó tem minhoca então é uma terra de boa qualidade isso é muito importante para acelerar a floração do manacá aqui está o esterco de galinha esse esterco de galinha eu tirei eu tirei eu tirei do vaso perdão 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 esse ser esterco de galinha eu tirei do galinheiro ok é só que eu coloquei ele dentro de um buraco para ele pegar a umidade e deu certo que choveu ele ficou ali um mês dentro de um buraco um buraco parecido com esse daqui ó eu coloquei esterco de galinha para ele curtir é bom ele ficar um período mas não precisa necessariamente ser dentro de um buraco pode ser num cantinho ali que ele não vai a chuva não vai carregar essas coisas ou galinha essas coisas mexer passarinho é coloquei no buraco e deu certo ficou bom que daí ali passarinho não conseguiu tirar dali nem as galinhas que eu tenho galinha por aqui é então eu já coloquei lá uma camada de esterco e uma camada dessa terra boa tá só estou demonstrando aqui para vocês já foi colocado agora o que que eu vou fazer eu vou colocar o manacá da serra que é esse torrão aqui vou colocar dentro do buraco é claro da cova onde vai ser plantado e vou socar só que eu vou socar com cuidado em volta para não dissolver esse torrão esse torrão ele tem que ficar intacto que tá tudo certinho ali com a raiz aí por último eu vou colocar água já tá aqui a água tá é tem que manter ele úmido não enxergado mas úmido tá e eu só não vou plantar ali para vocês verem porque eu não tenho ninguém aqui para filmar para mim então é eu mesma que que tenho que filmar no momento não tenho ninguém aqui para filmar para mim mas é isso eu acho que deu para para vocês entenderem então é muito fácil olha como que tá quantos botões que tem então é muito fácil muito prático muito simples qualquer adolescente até uma criança pode estar fazendo isso plantar né é um pé de manacá tá é eu paguei 30 reais mas nessa muda vale a pena pagar 30 reais porque ela já vem enraizada com a terra tudo certinho essa terra que vem aqui é de boa qualidade também então vale muito a pena tá comprando é então única coisa que faltou aqui pessoal é o madubo é eu tenho um adubo bem bom que eu uso ele é ótimo é bom plantar eu gosto de colocar assim mas três vezes é de três em três meses três em três meses de quatro em quatro meses é bom tá colocando esse adubo então o que que eu vou pedir para vocês se inscreva no canal e é curta né compartilha se inscreva no canal e ative o sininho porque eu só não vou mostrar para vocês o adubo aqui porque eu não tenho o adubo aqui no momento então eu tenho que sair para comprar então eu tô sem aqui senão ia mostrar para vocês então por que que eu peço para vocês ativar o sininho porque ela vai florir né daqui alguns meses ela já vai estar com as flores vai abrir esses botões ó aí eu vou gravar um novo vídeo mostrando para vocês as flores vocês vão acompanhar né essa planta e a hora que eu gravar um novo vídeo ele vai aparecer aí para vocês é por isso que é importante você estar ativando o sininho aí porque de repente às vezes vocês vão lembrar depois desse vídeo vocês vão querer né assistir vocês não vão encontrar e eu não sei o nome do adubo a hora que eu for comprar vou perguntar para o moço por isso que eu não falo aqui para vocês já mas é um ótimo adubo ok pessoal então lembrando dê seu like curtam compartilham se inscreva no canal e muito obrigado a todos aqueles que gostam de assistir meu vídeo obrigado pela visualização eu amo todos os meus inscritos vamos de verdade eu nem conheço né eu não conheço todos os meus inscritos mas a hora que você se inscreve aí eu sei que já é uma declaração de amor né então eu amo meus inscritos tudo que eu vou fazer eu estou pensando nos meus inscritos estou querendo passar para vocês coisas que é importante porque vamos deixar né o nosso planeta mais bonito é tão bonito né uma flor né a gente olha e agrada o coração da gente né é uma coisa linda uma coisa bonita e foi deus que criou tudo que deus fez é maravilhoso então vamos cuidar do nosso planeta né vamos deixar ele mais bonito né as flores deus deixou né para o nosso bem ok pessoal muito obrigada mesmo de verdade e um bom dia para vocês ou uma boa tarde ou uma boa noite não sei que horas que vocês vão acessar esse vídeo um abraço